Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Oi, oi, oi. Quem é pai de pet? Pô, não dá pra vocês falar que é pai de... Olha aí como é que tá mudando as coisas, velho. Os caras já tão assumindo a paternidade de pet mesmo. Os caras nem pensaram, não vou falar não. Quem é pai de pet? Os caras. Aqui, ó. Meu bebê ficou em casa. Tá mais tomando o cu, cara. Qual que é o seu cachorro? Não, o Joey. Qual que é o seu cachorro? O Joey. Eu quero saber a raça, filho da puta. O Joey. Caralho, o Joey. Ah, o Joey. Como se eu conhecesse. O Joey foi convocado pelo Tite? Podia levar o Joey, né? Que raça é o Joey, cara? Yorkshire, cara. Você comprou? Por livre espontânea vontade? Quem te obrigou a levar um Yorkshire pra casa? Não, porque o maluco tá de terra, não sei o que? O maluco presença. Tá aqui passeando com o Yorkshire. Te tira metade da... Não, metade da sua poupa. Os caras já andam puto. Toma no cu desse Yorkshire. Não quero, caralho. Eu passo o maluco magrelão com um pitbull enorme e ele esconde o Yorkshire ainda. Não vai latir para o meu neném. Você bota lacinho nele? Olha, não mente. Gravata! Como se pode... Ah, agora sim! Puta que pariu! Isso aí tá acabando com a gente. É só a mulher que te obriga? Óbvio, caralho. As mulheres obrigam a nós. Eu também tô com o cachorro agora completamente obrigado pela minha amiga também. Isso aqui é um desabafo. Você tem que levar ele pra pentear o cabelo no patch? O cara nem cabelo ele tem. Ele não penteia. Mas o Joey... Ele leva. Foda, cara. Não é foda. Eu estou aqui solidário a você, mano. Cara, esses cachorros são frescos, né? Eles passam mal? Não, não quero ver foda do Joey, não. Aí! Ah, não. A capa de fundo do cara é o Joey. Ah, vai tomar no cu. Olha isso aqui, cara. Isso aqui antes era... Apagou, apagou. Vixe, esse WhatsApp que chegou. Antigamente era o quê? Com certeza era uma bunda, né? Agora é o Joey. E esses cachorros foram feitos pra serem de trouxa, assim. Porque... Não, mas eu também sou. Não estou falando específico de você, não. Porque esses cachorros, velho. Os cachorros é bonitinho. Eles já andam assim, ó. Se tivesse que conviver na natureza, a natureza ia acabar com esses cachorros. Yorkshire. Eles não estão prontos pra viver. Eu solto esses cachorros no parque. Yorkshire. Irmão, o pombo come ele. O pombo chega lá e fala... Prum! Prum! Rala! E o Yorkshire, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não consegue, cara. É foda. Esses cachorros foram feitos. Foi fabricada essa raça? Porque tem umas raças que foram fabricadas. Foi, não foi? É fabricado pra vender. Olha isso! Yorkshire. Ai, o que é o Yorkshire? É uma bolinha de pelo. Ah, vai te falar no cu, cara. Que late caga. Ai, pug, pug. Alguém tem pug? Pugueiro, cara. É Puga, punk. Alguém tem esse cachorro? Também veio errado. Cara, o cachorro nasce, ele não consegue respirar. Eles fizeram o cachorro, esqueceram de botar o nariz. O cara nasceu, os caras falaram, cara, tá faltando alguma coisa. O que nós esquecemos nesse cachorro? E ele tá lá. Cara, alguma coisa tá errada nesse cachorro. Cachorro, parece que você tá ligando um trator, cachorro. Aí tem que dormir na minha caminha. Porra, não, cara. Aí volta. Cara, eu não consigo ter um cachorro desse não, cara. Porque eu ia ficar num desespero, não. Você tá doido. Cara, o cachorro ia dar umas pausas. Parece que acabou a gasolina do cachorro. Aí ele volta. Cara, dá medo, dá medo. Aí tem uma raça mais bonitona. Não, essa é bonitona, a Yorkshire. Não, a Yorkshire tem tipo os labradores. Os labradores, é foda o labrador, né? Só que, meu irmão, os cachorros, velho. Quanto que é o custo de um labrador? Não, não pra comprar, pra ter. Assim, pra pagar o hangar, né? Pra manter ele. É, porque o bicho é um avião. O cachorro, você tem que mandar pentear, tem que dar banho, ceda-ceramidas. O cachorro, ele caga mais ou menos um palco desse aqui. Que é uma conta. Ó, o que aconteceu? Eu não, eu, 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 eu gosto de animal pra caramba, né? Só que dos outros. É igual, é igual filho. É bom dos outros, né? Você pega, aí que bonitinha. Criança vomita, você fala aqui, ó. Chora, fala aqui, é seu aqui, ó. Pode pegar. Cachorro é assim, que você fala aí, que bonitinho. Sá, 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 sá. Entendeu? É legal. Aí, minha namorada, vamos ter um cachorro? Eu falei, claro que não, você tá louca. Eu viajo pra caramba, trabalhando. Ela, não, vai ser muito legal, que vai ser nosso filho. Eu falei, cara, isso aí eu acho que é até crime, entendeu? Ter um filho cachorro? Tem que analisar a lei direitinho. Vou perguntar pra advogada, eu acho que dá merda isso aí. Se a Luísa Mel ficou ouvindo os negócios desses, a gente, cancelado, eu falei, tem que ver. Ela, não, vamos adotar, que vai ser muito legal. Eu falei, vamos adotar. Aí, bicho, procurei uma ONG, né, que eu até recomendo. Vai, não, vai, é muito legal, vocês vão ver. Chegamos lá, bicho, aí a gente falou, ó, quero adotar. E aí não é assim, então toma. Não, eles pegam, faz um formulário pra ver se você merece ter aquele animal. Que eu já não queria. Só que eu sou meio orgulhoso. Eu falei, ah, tá, eu mereço sim, garalha. Fui preenchendo, você é um bom pai, top. Qual ração que você vai comprar? Ah, top. Preenche tudo, eles avaliam, falam, tudo bem. Pode, aí, falam, qual que você tá procurando? Eu falei, cara, um cachorro, né? Aí ele, mas grande, pequeno. Eu falei, não, tem que ser pequeno, que eu moro em apartamento. Não pode ser cachorro grande, que também, porra, né? Come mais, essas coisas. Caro. Preciso de um pequeno. Aí ele falou, então nós temos algumas opções aqui. Mandou umas 20 fotos. E aí eu ficava, cara, eu me senti no Tinder. Não é legal essa sensação. Porque eu ficava olhando, falando, não, esse não. Hum, olha essa. Vou mandar um direct. Aí, beleza, escolhemos um. Falei, olha, essa é muito bonitinha. Ela falou, olha, acabou de chegar, foi resgatada. Tadinha. Foi resgatada, apanhava, a polícia resgatou. Tá, chegou, nós já castramos ela. Ela já tá pronta pra adoção daqui a uma semana. Se eu quer ver ela, eu falei, tá, que eu quero ver ela. Não dá pra pegar sem ver, também tem que ver. Vamos lá ver. Aí, chegamos lá, fui lá, né? Cara, às vezes já são malandros, porque assim, tadinha. Muita gente vai lá, não leva os cachorros. Leva pra feira de adoção, não pega o cachorro. E é triste, né, que os cachorrinhos ficam querendo e tal. E os cachorros sentem, os cachorros são massa. Eles sentem. Bicho, eles já deram um banho nela, já deixaram ela top. Eu acho que eles até sujaram os outros mais pra gente não... Falou, vai mancando o Tobi. Isso não... O Tobi ia mancar o cachorrinho ensinado lá que ele fica... Faça assim pra gente não levar. Falou, não, isso daí, tadinho, vai dar mais trabalho, né? Vamos lá. Cara, e ela tava aqui, eles botaram a tela debaixo de uma luz, a cachorra. Aí eu, cadê que a gente gostou? Ela, ih, olha ela ali onde é que tá. Ela tava certinha. Tá, ah, 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 a única de banho tomada, a única de banho tomada. Top a cachorra, tá o pelo dela brilhante. Eu falei, pô, escolhemos muito bem. Claro, e os outros cachorros, senhor. Os cachorros sentem, eles se comunicam. Os cachorros tudo brigando, eles nem são bravos. É só na hora que a gente... Pra gente não trocar. Ah, e ela bonitinha, ela já vem baixando o cabecinho assim, passando. Eu falei, ah, cara, vamos levar. Que bonitinha, né? Aí eu falei, mas vamos ver os outros pra gente postar, né? Pra ajudar a ONG. 90 cachorros, cara. Cães do mundo da lua. 90 cachorros. A mulher cuida lá, bonitinho, muito legal. Aí tava vendo a minha namorada. Aí a mulher explicando pra gente. Aí chegou ela, ai, que legal. Aí ela viu uma cachorrinha, que era bicho muito bonitinha, dentro de um negócio, lá dentro de um caninhozinho, que era a hora dela estar lá. Ela chegou pra mim e falou, amor, você é o que foi? Falou, eu gostei dessa aí também. Eu falei, e? Aí a gente podia trocar. Falei, não faz isso. Porque eles já avisaram a cachorra, ela já sabe agora. Não, ela tá de banho tomado, cara. Cara, ela vai ficar bem chateada, isso aí. Acho que dá até suicídio, essa cachorra. Botando um negócio em volta. Aqui do pescoço. Chuta o balde. Eu falei, tem que ver. Lá tinha os baldes. Ela, não, amor, que eu gostei. Essa é muito bonitinha. Aí ela falou, moça, você sai daqui. A cachorrinha era cega. Pô, uma gracinha a cachorrinha. Ela falou, ah, tadinha, ela é cega. De tanto apanhar, ficou até cega. É verdade isso aí. Eu falei, poxa, coitada. Então, amor, vamos levar. Eu falei, não, amor, porque dá mais trabalho. A gente mora no apartamento. Tem escada no apartamento, né? Dois anos. Eu moro no duplex. Falei, essa cachorra, ela vai cair. Depois o pessoal, uma cachorra dessa morre lá em casa. Tadinha da cachorra. E depois eu sou o assassino de cães. Entendeu? Falei, não quero esse tipo de coisa pra mim. Aí ela, amor, mas vamos levar. Aí eu falei com a moça. Moça, como que a gente faz pra convencer ela a não levar? Aí ela, não, mas leva. Eu falei, cala a boca, moça. Ela, porque tadinha, ela é cega. Eu falei, exatamente, ela não vai nem ver que nós não levamos. Se a gente sair devagarzinho aqui, ó, ela nem percebe que ela vai ficar... Bonitinha. Aí ela falou, mas tem um agravante, porque como ela é cega, ela bate nas coisas e ela às vezes faz cocô, pisa em cima e espachaca a casa toda. Aí minha namorada, não vão levar, não? Falei, agora... Aí, cara, levamos. Levamos a Maria. E eles falaram, olha que loucura aconteceu também. No meio da pandemia, o pessoal adotou muito cachorro. Comprou o caramba e tudo. Aí, por quê? Estava home office, estava em casa sozinho. Aí o carentão vai lá e pega o cachorro. Aí voltou a trabalhar, aí vou devolver o cachorro. Aí devolve o cachorro. Ó, sacanagem do caralho isso aí, né? Devolve o cachorro, pô. Aí a mulher falou, olha, é muito triste isso que isso acontece. Eu falei, não, isso aí você pode ficar tranquilo, né? Porque isso não vai acontecer. Botamos a... Não, não fiz isso, calma. Botei a cachorra no carro, né? Pegamos tudo que tinha que fazer. Na saída eu abaixei o vidro e falei, ó, semana que vem eu trago de volta. Só pra dar um climão, né? Aí agora nós estamos lá com a cachorra. Cara, é massa pra caralho, só que caga demais. Porque, assim, tem um negócio, bicho, que você tem que... Ela é vira-lata, que não pode falar mais vira-lata. Vocês sabem, gourmetizaram o nome dos cachorros. Agora é SRD, SRD. Sem raça definida. Ó, o pai do Joey sabe. Sem raça definida. Sem raça definida. É a minha vira-lata. Eu chamo ela, vira-lata? Ela não vem. Fala, é SRD, ela fala, aí ela vem. Esse cachorro agora manja, cara, é bizarro. Aí por isso que ficou mais fresco. Ela apanhava todo dia, todo dia. Comia bosta, não dava comida pra ela. Sacou? Firmona. Tá lá em casa, tem dois meses, tá com gastrite. Cara, pobre não pode ser rico. Eu vacilei, eu não devia dar a melhor ração, sacou? Não bato nela, não bato nela. Tô errado, tô ligando. Não, dois na semana tinha que dar pra ela. Opa, verdade, não posso nem ter gastrite. É, eu boto a ração mais cara que tem, ela come a ração e fico... Eco, eco, eco. Eu falei, ah... Vai pra puta que pariu, cara. Aí ela passa mal. Outro dia eu deixei um relógio meu, um garmin, garmin. Cem mil reais o relógio. Ela comeu o relógio todo. Cheguei em casa e sabe que fez bosta. Porque eu cheguei em casa, ela já correu assim, pra debarar do negócio assim, e ficou assim, ó. Com a carinha de fiz merda, né? Falei, o que que essa cachorra fez? Alguma cagada ela fez. Aí eu tô olhando só uns pedaços de borracha no chão. Falei, eu não quero acreditar... que isso aconteceu, cara. E aí ela foi lá, eu vi o relógio e falei, que isso? Aí ela deita com a barriga pra cima. Tipo, você não vai ter coragem de fazer mal pra um bebê desse, né? Eu sou SRD, papai. Fico D, SRD, o caralho. Comeu o relógio, vê se vomita. Não vomita! A ração, ela fica, ó, ó, ó. O relógio, meu irmão, você ficar pertinho dela, ela fica... Parece o crocodilo do Peter Pan agora. Mas não dá uma vomitada, vai nada, vai nada. Bizarro. Aí eu vou... Agora eu tô estudando, né? Como é que faz pra passear, é bonitinho. E eles têm... O nariz do cachorro, ele é mil vezes, né? Acho que mais potente que o nosso nariz. E cheira o cu do outro pertinho. Cara, não precisava. Não precisava. Mil vezes, pô! Mil vezes! Não, cara, e é aqui, ó! Eu falo, cara, como é... Eu fico conversando com ela. Não precisa enfiar o nariz dentro do cu dos outros assim, não, cara. Que é o cumprimento desse. Já viram? O cumprimento. É igual a gente chegar aqui... É muito bom isso aí, né? O cumprimento do cachorro. Eu falo, vira esse cu pra cá. Top! Cara, dentro do cu. Por isso, você já viram o cachorro dentro da casa de vocês? O Joey deve fazer. Ele tá dentro de casa e eu fiz assim, ó. Acontece? É que ele tá sentindo o cu de alguém na rua. Que é mil vezes, entendeu? Ele não precisa chegar perto. Eu acho que ele vai conferir. Quando ele chega bem pertinho, ele fala... Não era esse, não. Eu acho que ele vai conferir. Deixa eu ver. Ah, acho que era esse aqui. Sentir teu cu lá de casa. Beleza, fechado. E é massa. Aí, porra, ela come... Tem que dar pesadinho, né? Pra ela não engordar muito. 300 gramas por dia. Eu dou 300 gramas por dia. Ela caga três vezes. Não sei como. Aí, outro dia, eu juntei. Eu falei, vou juntar essas bocas. Ao final do dia, eu vou pesar. Ela cagou 650 gramas. Come 300 e caga 650 gramas. Ela produz alimento. Ela é uma fábrica. Ela é uma fábrica. Como é que pode o negócio? E ela tem seis quilos. Ela caga 10% do peso dela. É como se eu cagasse todo dia sete quilos. Você tem noção disso? Cara, como? É como isso aí? Aí você fica puta. Aí você bota o tapetinho, meu irmão. É esse quadrado aqui. Ela caga do risco de fora, assim, ó. Pra ficar metade fora. E ainda mija em cima pra poder molhar por baixo. Cara, é pra testar, só pra pessoa. Vai melhorar muito o seu amor. Eu já tô com um stick de raiva. Que ela testa a nossa paciência. Que ela bija fora e você fala, o que eu faço com essa cachorra? E você chega pertinho e ela tá. Aí, outro dia, ela fez um negócio, cara. Que eu falei, se eu não matei hoje, eu não mato mais. Eu amo ela. Aí, eu faço, fui treinar no parque, né? Com a galera lá, o treino do Marra Moura, né? E o treino, ele tem uma meditação inicial. Vocês meditam, né? O pessoal dá as mãos aqui, enfim, roda, né? Senta e fica meditando aqui. Que meditar é você pensar no presente, né? Esquecer os problemas que estão do lado de fora. Pensar só nisso. Aí eu levo ela, porque é no parque, né? Eu levei ela. Aí eu cheguei já atrasado. O pessoal já não tava presente. Porque eu chegando, o pessoal... Falei, medita aí, irmão. Presta atenção aí no seu... Para de pensar na sensação externa aí, nos problemas dos outros. Aí eu botei ela aqui do lado, fechei o olho aqui, ó. Aí só tô ouvindo o pezinho dela. Falei, onde é que ela será que ela tá aí? Mas não vou desviar meu pensamento aqui, não. Aí tá. Foi ficando mais baixo. Falei, ela tá indo pra longe. Eu não sei pra onde é que ela tá indo. Aí daqui a pouco eu só ouço o professor falando... Não é possível. Falei, cara, eu não vou abrir o olho. Eu vou meditar profundamente. Que eu vou ser um puta aqui agora. Eu não vou fazer. Aí ele, não... Ela não fez isso, não. Eu falei, não, cara. Ele não tá falando dela. Ele tá falando de alguém. Eu abri o olho. Cara, é sério. Ela tava dando uma cagada. No meio da roda da galera. Mas no meio. Todo mundo meditando. E ela faz uma... Ela fica aqui, ó. Uma postura aqui, ó. E não desvia. É muita seriedade. Nada é mais sério do que um cachorro cagando. Vocês já repararam? Você brinca com ele e ele fica te olhando assim, ó. É aí que eu tô cagando. Só que... Você já passou por essa situação? O seu cachorro tá fazendo uma cagada? O povo olha pra você. Tipo, o que que eu vou fazer, entendeu? A cachorra cagando no meio da roda. Todo mundo olhando pra mim assim, ó. Aí, o que que eu vou fazer pra livrar aí? E ela terminou de cagar. Ela ainda fez aquele negocinho. Que uma bostinha voou ainda. Eu falei, não. Não é possível, cara. Aí o povo olhando falou. Você não vai fazer nada? Eu falei, vou meditar. Eu falei, gente. A prova é que ela está no momento presente. Que ela cagou com as 15 pessoas olhando pra ela. Nenhum de nós aqui tem essa potência de meditação. Você cagar com 15 pessoas te olhando. O meu objetivo de vida é chegar nesse ponto de meditação. Tô treinando. Já caguei outro dia na frente de 5. Mentira.